Vamos dar sequência, para a gente não atrasar muito aqui, a conferência tem um schedule tight para a gente seguir. Depois dessa muito boa apresentação, o presidente Roberto Campos vai continuar aqui conosco. Temos o prazer de convidar o ministro Fernando Haddad e o ministro, há um ano atrás, também como o Roberto, esteve aqui conosco na conferência e num momento muito diferente de Brasil e do que se discutia. Era a chegada de um novo governo, uma alternância de poder importante e muitas incertezas, uma certa natural cacofonia de um governo novo, de um governo que era oposição e passou a ser situação. O ministro, ele não vem da área econômica, vem de uma atuação muito reconhecida no Ministério da Educação e muita uma certa dúvida sobre aquilo que a gente podia esperar, seja do governo, seja do ministério, seja da política, seja das relações institucionais. E agora, 12 meses passados e eu acho que a casa cheia aqui, ministro, é um sinal de prestígio muito mais seu do que da nossa bela conferência. Eu acho que a maior parte dessas respostas, elas estão ditas. Eu acho que a gente, sobre a sua liderança, tocou a economia do país com transparência, com bom senso, seguindo as práticas que melhor funcionam em todos os lugares do mundo, com diálogo, diálogo com a política, diálogo com o mercado, diálogo com o setor real da economia. E hoje eu posso garantir aqui que de todos os presentes se sentem muito tranquilos e muito seguros de ir em frente com seus investimentos pela maneira como o senhor liderou a economia nesses últimos 12 meses. Então, acima de tudo, além da gente lhe receber e bater um papo de atualizar do momento atual, dos desafios atuais, são outros de 12 meses atrás, ainda bem num patamar melhor, com juros caindo, com o déficit caindo, com a previsibilidade muito mais clara, com o ambiente político um pouco mais calmo, sempre com suas divergências, suas discussões, suas angústias, suas competições, faz parte do ambiente político, mas certamente com muito mais clareza, com muito mais segurança, com enorme respeito por aquilo que foi feito. Então, eu acho que de todos nós aqui, um enorme reconhecimento de tê-lo liderando a fazenda, a economia e um prazer recebê-lo aqui. Então, ministro Fernando Haddad, para conversar com o ministro Haddad, vou convidar o nosso economista-chefe, Mansueto. Então, Mansueto. E um detalhe, o ministro fez uma ressalva mais cedo, que é importante falar aqui. Ele falou, Mansueto, eu não quero entrevista chapa branca, não. Então, eu acho que você está motivado, né, Fernando, pela entrevista com o William Wack, que faz comigo amanhã. É mais ou menos assim. Bem, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês todos nessa conferência do PTG Pactual. E ter novamente aqui o ministro, que tem uma agenda super atribulada, muitas negociações para aprovar reformas difíceis, conduziu o ajuste fiscal e tirou um tempo para vir aqui conversar conosco e mostrar, enfim, os desafios que nós temos pela frente. Ministro, vamos começar falando um pouco de 2023, não foi um ano fácil, começou o primeiro trimestre muito ruim, um juros subindo, uma bolsa caindo, um dólar 5,20, uma incerteza de qual seria o plano fiscal do governo, que começava com um crescimento muito forte do gasto público. Mas a expectativa de crescimento 0,9%, a gente deve ter fechado o ano com um crescimento perto de 3%. O mercado de trabalho aquecido, taxa de desemprego caindo, taxa de desemprego em 7,4%, a menor taxa de desemprego no Brasil desde 2014. E um número fiscal que foi ruim, mas teve um pagamento extraordinário de 92,4 bilhões de reais de precatórios de 2021, 22, desculpa, de 22, 23 e um pouco de 24. O mercado espera uma queda, uma melhora do fiscal, mas foi um ano difícil de juros muito alto e o crescimento, metade do crescimento veio da agricultura. Então, quando a gente conversa com varejo, não foi um ano bom, a indústria de transformação caiu, a taxa de investimentos do Brasil, que é baixa, deve ter caído perto de 1% do PIB ano passado, mas foi um ano que, no meio de tantos desafios de início de governo, qual é a interpretação do senhor? Quer dizer, foi uma boa surpresa, inclusive tem um ponto muito importante, que foram reformas que foram aprovadas, em especial a reforma do ICMS. Então, fala um pouco aí de uma retrospectiva de 2023. Bom, primeiro, agradecer ao André, ao BTG, mais uma vez o convite, agradecer ao Mansueto, que é uma pessoa que eu respeito muito. Olha, eu sempre fui otimista, desde o começo do ano passado, nós conversamos longamente várias vezes, e eu não acreditava muito no que estava colocado em perspectiva. Eu achava que a economia, desde a primeira entrevista que eu dei, achava que a economia ia crescer mais de 2%, que a inflação ia ficar abaixo de 5%, e crescer até mais do que nós prevíamos. Mas a minha sensação, no começo do governo, é de que nós não estávamos entendendo o que estava acontecendo com o orçamento. E, para falar a verdade, nós demoramos quase o ano todo para entender o que estava acontecendo. Porque o que estava acontecendo não estava expresso nos relatórios de risco fiscal, nos anexos da lei orçamentária, simplesmente não estava no horizonte do Estado brasileiro. Não estou falando nem do governo, de nenhum governo, nem dos analistas de mercado. E eu vou fazer referência a duas surpresas que, na minha opinião, estão hoje administradas. Uma delas foi o rescaldo, no tempo, da chamada Tese do Século. A Tese do Século é aquela tese que mandou suprimir o ICMS da base de cálculo do Pisco Fins. E pediu para retroagir essa decisão durante cinco anos. Bom, essa tese é uma tese que custou aos cofres públicos, por seis a cinco, um placar bem apertado no Supremo Tribunal Federal, meio trilhão de reais. E o ano passado, ela ainda nos custou, em compensações, 65 bilhões de reais. Essa era uma coisa que não estava no radar nem do Tribunal de Contas, nem da PGFN, nem da Receita Federal, muito menos do governo anterior, que, na transição, nos apresentou muito poucos subsídios para nós começarmos a governar. A outra surpresa foi o que o jornalismo chama de jabuti da Lei Complementar 160. Uma emenda parlamentar que entrou numa lei complementar, foi vetada pelo governo Temer e esse veto foi derrubado pelo Congresso Nacional. Essa pequena emenda parlamentar custou, de 2017 para cá, 400 bilhões de reais e estava custando 65 bilhões de reais ao ano. Outros 65, coincidentemente, o mesmo número. Então, nós tivemos, ano passado, por conta dessas duas questões, um veto derrubado e uma decisão por 6 a 5 no Supremo. De 2017, nós tivemos 130 bilhões de reais de perda. Se você levar em consideração o pagamento dos precatórios que deviam ter sido pagos, mais o acordo judicial com os estados, que esse foi outro problema que nós herdamos, que foi diminuir o ICMS sob combustíveis durante o processo eleitoral, isso explica os 230 bilhões. Então, o que nós começamos a fazer desde o primeiro de janeiro? Uma leva, era uma espécie de faxina grossa do sistema tributário, em que, paulatinamente, preço de transferência, fundo fechado, fundo offshore, as letras incentivadas, LCA, LCI, CRA, CRI, que resolvemos na semana passada, a questão do CARF, a questão da subvenção de custeio. Nós fomos mapeando aquelas unidades de custo tributário que superavam 10, 15, 20, 30 bilhões de reais para conseguir tornar possível, em algum momento do futuro próximo, equilibrar as contas do Estado brasileiro. lembrando que uma série de gastos que foram autorizados até 2022, novo Fundeb, novo Bolsa Família, piso da enfermagem, foram todos aprovados sem fonte de financiamento, inclusive por emenda constitucional, para não ter o problema da lei de responsabilidade fiscal, porque senão poderiam ser contestados por conflitar com a lei de responsabilidade fiscal. Então, veja você o tamanho do problema que estava colocado. E eu penso que a medida provisória 1185, que já é convertida em lei, e agora a medida provisória 1202, que regulamenta algumas questões, como, por exemplo, a da compensação da tese do século, eu penso que nós temos um horizonte para 2024 que pode surpreender positivamente, inclusive combinado com a queda da taxa de juros, que acabou afetando, evidentemente, a formação bruta de capital fixo. Não tem como uma taxa de juros de 1375 não afetar os investimentos. Agora, ela vindo para um patamar mais razoável, mais adequado, mais condizente com o comportamento dos preços, eu penso que nós, de novo, podemos ter um 2024 que supere as expectativas iniciais. Hoje, o mercado estima a meta de déficit primário do governo central para esse ano é zero, com uma tolerância de 0,25% do PIB, mas o mercado estima hoje um déficit mais ou menos na casa de 0,8% do PIB para o governo central. Nossa estimativa no BTG está um pouco melhor, mas é mais ou menos 0,7% do PIB de déficit, porque, apesar de todos esses avanços, quando a gente olha o nosso orçamento, a receita líquida do governo central no ano passado, pelos dados do Tesouro divulgados na semana passada, foi 17,5% do PIB. Então, a gente olha o orçamento aprovado para esse ano, tem uma receita líquida esperada para entregar o déficit primário zero de 19,3% do PIB. Sair de 17,5% para 19,3% do PIB é um aumento de arrecadação de 1,8 pontos percentuais do PIB em um ano, o que é muito desafiador. Então, hoje, o mercado, a nossa estimativa no BTG é que, olha, eventualmente o governo consegue aumentar aí 0,8%, um ponto do PIB, mas 1,8% a gente ainda não consegue ver, mas, claro, o jogo está começando, tem várias medidas para ser aprovada. Mas, hoje, a gente está num cenário que o mercado não consegue enxergar déficit primário zero e teve medidas que foram adotadas no final do governo que estão causando, eu diria, um pouco de ruído político com o Congresso, que é a questão do PES, que é a questão da desoneração da folha salarial de 17 setores e a questão do controle do limite para as compensações tributárias. Eu acho que o mais polêmico é a desoneração da folha de 17 setores que o presidente Lula vetou, justamente por não ter a contrapartida de receita e o Congresso derrubou o veto do presidente, mas veio a medida provisória do final do ano e o PES. O PES, eu queria até que o senhor explicasse melhor, porque a gente sempre pensou que fosse um programa de 4, 5 bilhões de reais por ano e parece que foi um programa muito superior a isso e tem que ser revisto, mas a questão da desoneração da folha, como é que está o ambiente de negociação com o Congresso? Porque isso terá que ter uma negociação com o Congresso para se chegar ao eventual meio termo. O fato da medida provisória do final do ano ter colocado que a reoneração dos 17 setores só começaria, acho que em abril ou maio, o senhor já colocou um tempo aí para essa negociação. Então, muita gente falou, olha, o governo não escutou o Congresso e colocou a medida provisória, mas dado que a medida provisória não iria tributar os 17 setores em 2 de janeiro, implicitamente o governo já deixou um tempo ali para negociação com o Congresso, é isso mesmo, explica esses problemas, porque o PES e a reoneração de 17 setores da folha salarial tem causado aí uma grande apreensão no mercado. Você toca num ponto importante, porque quanto mais maturidade a gente tiver para compreender o contexto político em que o Brasil vive hoje, mais fácil vai ser todo mundo ajudar o Brasil a encontrar um caminho de desenvolvimento sustentável. O que era uma meta do governo, hoje é uma meta do país, porque está numa lei, está na lei de diretrizes orçamentárias. Então, foi cancelada pelo Congresso Nacional, pronto, está resolvido. Agora, o resultado, o resultado não vem por passe de mágica, o resultado primário é diferente da meta primária, assim como o resultado da inflação é diferente da meta de inflação. É igual, depende de vários fatores, como, por exemplo, apreciação das medidas que o governo manda para o Congresso, se o Congresso, que é quem dá a palavra final, porque o presidente pode vetar, mas o veto pode ser derrubado. Uma lei pode se tornar, ali para frente, uma emenda constitucional, que não passa por sanção presidencial. Então, o resultado primário, ele depende do Congresso Nacional. A meta pode estar fixada em lei, mas o nosso papel é ir apresentando para o Congresso com uma certa gradualidade, porque se manda tudo de uma vez só, o Congresso não tem nem tempo para apreciar. Então, nós estamos ali que nem um médico que dá uma cartela de antibiótico para tomar a cada oito horas. Porque, se você toma essa cartela inteira, a chance do paciente devolver a cartela é grande. Mas você fala, olha, toma esse remedinho aqui. Depois, daqui seis horas, você administra outro. E um é diferente do outro, porque... Agora, vamos fazer a sua conta. De reoneração, todo mundo falava que a reoneração dos combustíveis fósseis ia fazer o preço subir, o preço caiu. Porque o dólar está comportado justamente pelo compromisso fiscal do governo. O diesel, só o diesel representa 20 bi de arrecadação. Só o diesel. A 11,85 é 35 bi. Não é de arrecadação nova, é de sangria a menos. A compensação, a estimativa da receita, da 12,02, é de alguma coisa em torno de 25 a 30 bilhões. Então, nós estamos falando de grandes unidades de custo tributário. Essas três somadas, dá quase 100 bilhões de reais. Aí, você pega o CARF. O erro que foi acabar com o voto de qualidade, que é uma coisa que só existia no Brasil, um órgão paritário sem voto de qualidade a favor da receita, impedindo a União de recorrer à justiça, isso só no Brasil. Tivemos até o apoio da OCDE para acabar com isso. Negociamos com o Congresso, recuperamos o voto de qualidade. Nós acumulamos um litígio administrativo que foi de 400 bilhões para 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Parou o processo administrativo. Quanto isso representou em perda de receita? Então, se você, Mansoeta, você já esteve sentado no Tesouro. Quando você vai desorganizando o Estado, da maneira como aconteceu, eu estou falando de 10 anos para cá, eu não estou falando de governo, eu estou falando de uma década de desorganização. A desoneração da Folha começou lá atrás, no governo nosso, e reconhecido por quem editou a medida de que aquilo foi uma coisa que deveria ser revista. Então, se a gente não rever os erros de 10 anos para cá, para recolocar o país no trilho do desenvolvimento sustentável, nós vamos adiando o nosso encontro com um futuro prometido e nunca realizado. Agora, o que eu quero te dizer é o seguinte, nós, lá da Fazenda, nós estamos trabalhando 24 horas por dia em medidas para ir sanando esses problemas, para ir fechando esses ralos. E nós temos um marco fiscal que garante que possa haver um contingenciamento, nós temos uma margem de 0,25% do PIB, mas nós não queremos nem usar nada disso. Não podemos usar, tanto a margem quanto o contingenciamento, que também é de mais ou menos 0,25%. Então, tudo somado, você tem 0,5% de cara de margem, entre banda e contingenciamento. Nós não queremos nem usar, porque nós queremos ir atrás do resultado necessário para cumprir a meta sem contingenciar. Agora, essas medidas, elas são receber o apoio do Congresso Nacional e da sociedade que reverbera dentro do Congresso Nacional. O PERSI foi um programa que já era para ter acabado, foi um programa emergencial, que zerou os tributos de todos os eventos do país. E nós avisamos o Congresso, isso vai custar mais de 20 bilhões. E o Congresso estava convencido de que custaria 4. Bom, custou 17, segundo o informe do contribuinte. Agora, se você contar o contribuinte que não informou, a Receita Federal simplesmente não pagou, isso passa de 20 bilhões. Se você considerar a anuidade do imposto de renda, mais a noventena das contribuições, pronto, está esgotado o valor que tinha sido combinado com o Congresso. Vamos ver na volta agora dos trabalhos, se os acordos são recuperados para a gente voltar à mesa de negociação. Mas, do ponto de vista da Fazenda, a Fazenda tem vários trabalhos. Esse é um. Arrumar o fiscal, fazer as macro-reformas, como a tributária, marco de garantia. O Marcos Pinto encaminhou oito projetos de lei para o Congresso Nacional. Alguns deles não têm relator designado ainda. Nós levamos a consideração do presidente Lira os oito projetos que vão turbinar o crédito no país. Tem um plano de transformação ecológica em curso, ao qual vocês deveriam dar mais visibilidade, porque a grande vantagem competitiva que o Brasil tem hoje é essa, a de poder manufaturar com energia limpa, poder exportar energia limpa, poder preservar o meio ambiente e chamar a atenção do mundo. Nosso agro está se modernizando, inclusive com boas práticas ambientais. Nós temos um horizonte aí pela frente. Nós temos... Eu acredito que Deus seja brasileiro mesmo pela quantidade de oportunidades que Ele nos dá. E a gente perde e Ele insiste que o Brasil pode dar certo. Eu acho que o Brasil pode dar certo. Sempre achei que pode dar certo. E, mais uma vez, se abre uma janela de oportunidade. Não é só o fiscal que vai resolver o problema do desenvolvimento brasileiro. Isso é um pressuposto. Arrumar a casa é um pressuposto. E tem muita coisa por fazer ainda. Eu falava da faxina grossa, mas tem a faxina média e tem a faxina fina para ser feita. Tem muita coisa errada no sistema. Agora, nós temos o horizonte da reforma tributária, que é mais do que o horizonte de 2032, que encerra as centenas de regimes especiais que nós temos no Brasil. Se contar os Estados e a União, eu nem sei se não chega a mais de mil regimes especiais. Então, vamos botar uma pá de cal em cima disso. Mas esse horizonte de 2032 pode ser antecipado com medidas como a União está tomando e muitos Estados também estão tomando no sentido de organizar a sua contabilidade. Então, eu vejo um horizonte de curto prazo, mas eu vejo um horizonte de médio e longo prazo que tem que ser combinados para que nós possamos decolar. Eu não vejo razão para nós crescermos menos de 2%. A previsão da Secretaria de Política Econômica é 2,3%. Mas já tem gente de mercado falando em mais. Gente séria. Falando em 2,5%, falando em 2,6%. Gente que sabe fazer conta. Então, eu sempre procuro respeitar as projeções da burocracia da fazenda, que é excepcional. Nós temos, você conhece bem, nós temos quadros excepcionais. Diria, tão bons quanto o do Banco Central. E nem sempre tão valorizados tecnicamente quanto os do Banco Central. São grandes quadros da política brasileira, da política pública brasileira. O Banco Central tem grandes quadros, Tesouro tem grandes quadros, Receita tem grandes quadros. A gente precisa aprender a valorizar essa turma que trabalha muito, nem sempre recebe o reconhecimento do Estado brasileiro, e nós vamos prosperar por aí. Vamos falar um pouquinho de crescimento, já que o senhor falou. Eu acho que a gente tem que explicar um pouco melhor o seguinte, o Brasil, no ano passado, ele deve ter crescido perto de 3%, mas esse crescimento, metade foi a agricultura, e foi um crescimento que veio do primeiro semestre do ano. Segundo semestre do ano, apesar das reformas importantes que foram aprovadas, a economia ficou um pouco de lado, a taxa de juros muito alta, a gente começa esse ano numa dinâmica completamente diferente do ano passado. A gente começa o ano, a taxa de juros unida está alta, o Banco Central está no ciclo de corte de juros, então é um primeiro trimestre com um crescimento baixo, mas é um segundo trimestre mais forte, um terceiro trimestre mais forte, e um quarto trimestre mais forte. Na nossa projeção do banco, um crescimento de 1,7% esse ano, que pode tranquilamente ser 2%, um pouco acima de 2%, mas se o Brasil crescer 1,7% esse ano, significa que no segundo semestre do ano, a economia estará girando a um ritmo de crescimento acima de 2,5% ao ano, o que não é ruim. E no cenário de queda de juros, nós teremos recuperação do investimento, e será um crescimento mais disseminado. Na verdade, esse ano, com a quebra de safra, a agricultura vai tirar crescimento, vai contribuir negativamente para o crescimento. Mas mesmo com a quebra de safra, o Brasil vai para o segundo melhor resultado de safra da história, só perde para o ano passado. E agora a gente está num país que se você fosse muito otimista, no início de 2023, esperava um saldo da balança comercial de 75 bilhões de dólares, que seria recorde, porque em 2002 o saldo da balança comercial do Brasil foi de 62 bilhões de dólares. A gente terminou o ano passado com o saldo da balança comercial de 98,8 bilhões de dólares, o terceiro maior do mundo só perde para a China e para a Alemanha. E a perspectiva daqui para frente é o Brasil ficar com o saldo da balança comercial na casa de 90, 100 bilhões de dólares, o que dá uma certa estabilidade para o câmbio. Então, quando a gente olha tudo isso, reformas que foram feitas, ciclo de queda de juros, a coisa parece estar andando bem. Agora tem um fiscal. E eu quero falar com o senhor de um projeto que o governo vai apresentar, que está previsto na aprovação da PEC do IVA, que é a mudança do imposto de renda direto. O governo, em algum momento desse ano, talvez abril, maio, vai mandar para o Congresso uma proposta de reformulação do imposto de renda direto, possivelmente mexer com o que a gente chama gasto tributário, regimes especiais que não fazem sentido. Como é que está o pensamento, o desenho dessa reforma do imposto de renda direto? Olha, nós estamos... Primeiro, sobre a primeira parte da tua intervenção, eu penso que a economia brasileira vai se comportar exatamente como você está descrevendo. Se você resgatar, Mansueto, as minhas declarações, quando saiu o crescimento do primeiro tri do ano passado, que foi 2,2 o primeiro número, depois foi revisto, mas o primeiro número foi o crescimento de 2,2. Todo mundo ficou embasbacado. Pega as minhas entrevistas do dia. Falei, isso é agro, isso não vai se sustentar, a gente precisa ter cautela, porque a economia está desacelerando muito. Foi essa a minha declaração. Todo mundo falou, você está pessimista com o problema? Eu falei, não. Eu só estou dizendo o que vai acontecer. A economia vai desacelerar e vai desacelerar muito. Se a gente não tomar cuidado, nós podemos ter um terceiro tri com queda. Tivemos aí 0,1. Mas o fato é que a economia desaqueceu total no segundo semestre do ano passado e isso foi alertado pelo Ministério da Fazenda em todas as ocasiões em que eu me manifestei. Então, eu não me surpreendi com a desaceleração. Mas sempre mantive que o PIB ia crescer em 2023, porque ele vinha com carregamento forte, inclusive da agricultura. Agora, eu penso exatamente como você está falando. Nós vamos ter, talvez, um primeiro trimestre e um segundo trimestre, mas eu quase arriscaria dizer que o quarto trimestre do ano passado virá melhor do que as expectativas. Um pouquinho melhor. Eu penso que o nosso piso foi o terceiro tri. Realmente, o terceiro tri foi o mais difícil da nossa gestão até aqui. Foi muito difícil enfrentar, porque a gente via acontecer uma desaceleração muito drástica, coincidiu com a descoberta da questão das compensações, o que acendeu um sinal amarelo lá no Palácio do Planalto. Mas eu penso que nós passamos esse processo. Eu não quero... Um mês é um mês, o ano tem 12. Então, o mês passado foi muito bom. Foi um mês... Nós vamos divulgar, depois do Carnaval, os dados consolidados, mas ele foi muito surpreendente. E a arrecadação? A arrecadação. Ele foi muito surpreendente. Nós vamos decompor para saber o que é o quê dessa arrecadação. Mas ela está consolidada. Mas vai depender da composição dela, mais ou menos, otimismo. Agora, nós estamos trabalhando em novas medidas, em novas propostas. Mas eu repito, o Congresso da Palavra Final, o mérito da Fazenda do ano passado foi ter tido a delicadeza, a paciência, o tempo para discutir projeto por projeto com todos os líderes, inclusive da oposição, para nós chegarmos àquelas votações expressivas que nós tivemos, que, às vezes, quase bateu 400 votos em 513 possíveis. Então, isso é uma demonstração de que o Congresso está aberto a nos ouvir. É muita coisa. Porque nós ficamos batendo cabeça há 10 anos, Executivo, Legislativo e Judiciário. Então, o que eu sempre defendi e defendo é que a natureza da nossa crise, de 10 anos, foi muito mais política do que econômica. Muito mais política do que econômica. era uma espécie de sabotagem mútua, uma coisa absurda que estava acontecendo. E todo o esforço que nós estamos fazendo é para os três poderes se entenderem. Se isso continuar acontecendo, eu sou muito otimista com a economia brasileira, mas a política precisa ajudar. A política precisa continuar aberta para se debruçar sobre os dados, reconhecer a legitimidade desses dados, pedir ajuda externa quando for o caso. e eu nunca tive nenhum problema em chamar a TCU, chamar a Mercado, para se debruçar sobre o assunto e encontrar o caminho. Encontrar o caminho. Então, o meu otimismo com o Brasil depende do nosso otimismo em relação à política. Ela é que tem que funcionar para que os resultados sejam alcançados. antes da gente voltar para o Imposto de Renda Direto, essa questão da política. A gente está falando hoje no Brasil de um Congresso Nacional sem ter nenhum juízo de valor, mas se a gente volta 10 anos atrás, o total de emenda parlamentar era na casa de 12, 14 bilhões de reais. Até 2015, não existia emenda impositiva, que é aquela emenda de execução obrigatória. Hoje, nós estamos num cenário que o Congresso Nacional controla mais ou menos 45, 50 bilhões de reais de emendas parlamentares. Isso não é pouca coisa, que a gente está falando aí de quase 25% da despesa livre e da despesa discricionária do governo central. Então, é um valor expressivo, porque o governo planeja gastar esse ano sem juros, 2,1 trilhão de reais. Mas, de 2,1 trilhões de reais, o que o governo tem livre para alocar para investimento no Brasil todo, financiar o funcionamento da máquina pública são mais ou menos 220 bilhões de reais. Então, 50 bilhões de emenda parlamentar em cima de 220 bilhões de reais é o número expressivo. Isso meio que mudou o equilíbrio de forças entre o executivo e o legislativo. Ou seja, hoje a negociação é muito mais longa, muito mais lenta e tem que exercer a arte da política. É isso mesmo? Quer dizer, eu vejo às vezes, o contexto do presidente da República hoje, da época que o senhor foi ministro da Educação, é muito diferente. Isso ninguém está falando que é bom ou ruim. A gente está falando que o contexto mudou e isso exige uma negociação muito mais profunda dos dois lados. É isso mesmo? Mas, senhor, a única vez que eu, numa entrevista, falei das emendas parlamentares, deu uma confusão. E, como eu estou com algumas MPs ali para provar, eu vou fazer um comentário lateral, que é o seguinte. Eu falei para você no começo da nossa conversa, quem define o resultado primário no país hoje, é o Congresso. Quem aprova o orçamento. Quem aprova o orçamento e quem aprova as leis de saneamento do fiscal. Tanto do ponto de vista de corte, vamos supor, eu já falei publicamente, isso não ofensa a ninguém, a PEC 32, a PEC da reforma tributária, da reforma administrativa. Eu falei, essa PEC aumenta custo. Estamos falando em reforma administrativa, isso aqui onera o cofre público. Então, será que é disso que nós estamos falando? Bom, vamos nos debruçar sobre gasto primário. Assim como nós estamos fazendo sobre gasto tributário, vamos fazer sobre gasto primário. Por quê? Se a gente baixar o gasto financeiro, o gasto primário e o gasto tributário, você concorda que vai sobrar dinheiro para investir, vai sobrar dinheiro para iniciativa privada, vai o juro baixar, vai o crédito aumentando, vai tudo melhorar. Nós sabemos disso. Então, nós temos que combinar o jogo. Congresso, Banco Central e Executivo precisam reforçar suas ações. Quando a gente fala em reforma tributária, para responder a sua pergunta que eu não respondi, nós estamos buscando uma reforma neutra do ponto de vista de arrecadação, mas mudando a composição para melhorar a eficiência do sistema econômico, tanto do ponto de vista da competitividade do sistema, o sistema de concorrência tem que funcionar melhor, quanto a contribuição de cada cidadão para o fundo. Então, nós não queremos aumentar a carga. Quando a gente fala de reforma tributária, tanto do consumo quanto da renda, nós vamos buscar uma composição melhor. Quando a gente fala em tributar dividendo, não é para se somar ao que o CNPJ já paga, é para buscar uma composição melhor. Então, tudo no sentido, vou contar uma anedota aqui, que eu estava tentando convencer o PL a votar a favor da reforma tributária. Aí, um parlamentar do PL falou assim, vamos botar na Constituição o alíquota média da OCDE de imposto sobre consumo, que é de 22%, aí a gente vota a favor. Eu falei, vamos botar na Constituição o imposto de renda média da OCDE e o imposto de soberança da OCDE. Ele falou, não, essa é outra discussão. Eu falei, bom, ou a gente discute o país, porque eu estou querendo resolver um problema fiscal que faz 10 anos que não é resolvido. Faz 10 anos. Desde 2014, a gente vem, a gente não olha para o fiscal. A gente olha para a regra de gasto, tem teto de gasto, depois fura o teto, depois não fura o teto, mas a gente perdeu o hábito de olhar para o fiscal. E isso é importante para um país com as características do Brasil. Nós podemos projetar uma dívida de 180% do PIB quando os americanos projetam? Nós podemos fazer isso? Essa é a pergunta que eu faço. Então, se a gente não pode, a gente tem que saber lidar com o dinheiro que a gente tem e fazer ele render mais do que ele renderia em outro lugar. É assim que nós vamos nos desenvolver. Não é fazendo, é trabalhando mais, é aplicando melhor, é sendo mais eficiente, é buscando resultado. é assim que nós vamos nos desenvolver. E nós temos um enorme potencial para isso. Então, o que eu quero dizer, quando você fala de... Eu sempre estou dizendo, não é que eu não... Eu jamais vou abdicar das minhas responsabilidades, porque senão não assumiria o cargo. O que eu estou dizendo é o seguinte, não depende do ministro da Fazenda, tudo. Depende do ministro da Fazenda colocar, apresentar um plano de trabalho. Falar, isso aqui vai ajudar o Brasil debater esse plano de trabalho, estressar esse plano de trabalho e buscar o resultado. Mas, o Congresso, quem que define o patamar de emendas? É o Congresso. Quem que vai definir o destino do Pérsia e da reoneração? O Congresso. Ah, e se derrubar o veto? Derrubou. Se vetar, derruba o veto. Depois, judicializa. O que faz? Nós vamos, de novo, nos desarmonizar? Eu penso que não é o melhor caminho. Muita gente viu a MP1202 como uma afronta à decisão do Congresso. Mas, na verdade, foi um respeito a uma lei complementar, chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. A MP1202 só cumpriu uma determinação do Tribunal de Contas da União. Quando você identifica um desequilíbrio incompatível com as metas estabelecidas, você tem que voltar para o resultado. Então, estou cumprindo o meu dever funcional como ministro da Fazenda. Não tenho problema de discutir nada com ninguém, sou uma pessoa pragmática, não dogmatizo, ideologizo, discussão. Estou ali para buscar o resultado e convencer o país de que esse plano que foi traçado pode funcionar bem. se não funcionar tão bem, a gente revê. Não tem problema também, não tem o compromisso com... Então, é o compromisso de levar o Brasil na direção que vai trazer prosperidade para todo mundo, não só para todo mundo. Todo mundo tem que ver o Brasil com uma perspectiva nova, para os filhos, para os avós, para todo mundo tem que estar mais bem tratado aqui. Vamos fazer um resumo dessa nossa conversa até agora. A gente está falando que um dos grandes problemas gacalo do Brasil é o ajuste fiscal e a gente pode chamar o melhor economista do mundo, colocar aqui, ele não vai fazer ajuste fiscal porque ajuste fiscal é, por natureza, uma negociação política, porque não existe nem carga tributária certa nem errada, nem existe tamanho de gasto certo nem errado. Isso tudo são decisões políticas. Então, tem países ricos, tem a carga tributária acima de 40% do PIB, como é o caso da Alemanha, tem países ricos como Estados Unidos, a carga tributária é bem menor, isso são decisões da sociedade, ninguém pode falar esse país está certo, esse país está errado. Então, o ajuste fiscal é, por natureza, uma grande discussão política, mais ou menos o que o senhor falou, concordo totalmente, e tem a questão do aumento da arrecadação. Normalmente, quando a gente fala aumento de arrecadação, a gente pensa, olha, é aumento de carga tributária, mas o senhor tem destacado em várias entrevistas que, olha, o governo não aumentou a líquida de nenhum imposto, a gente não mudou a legislação nova criando novos impostos, o que eu estou atrás é o que se chama gasto tributário, que são aquelas, aqueles regimes especiais tributários, que há 20 anos atrás equivaliam a mais ou menos 2% do PIB, e hoje equivale a 6% do PIB. Não é fácil, mexer em algum benefício que foi criado, por natureza, é sempre difícil, porque a maioria de nós, a população não entende esses benefícios, e quem se beneficia, naturalmente, não é por maldade, tenta continuar com os benefícios. Mas aí é uma questão de diálogo, de explicação, mas é isso mesmo, o foco do governo é mexer em gasto tributário, regimes especiais, que foram criados ao longo dos últimos 20 anos e que não tiveram o retorno esperado. O que funcionou, deixa, mas não é aumento de carga. Você foi secretário do Tesouro Nacional, nós tivemos uma arrecadação, como você mencionou, de 17,5% do PIB. Eu não quero chegar nos 20% do PIB de 2010, que é o que aconteceu em 2010, mas a média, a média que garante a sustentabilidade das despesas contratadas não é 17,5%. E aí, quando você vai ver o que aconteceu, por que caiu para 17,5%, você vai encontrar esses absurdos. É a tese do século, é a subvenção a custeio, é o PERSI. Você vai somando isso tudo a 100 bi, 200 bi, como é que alguém vai suportar um dreno desse tamanho? Aí não adianta assim, chama o Jobim, chama o Meirelles, pode chamar quem você quiser, não vai resolver. Então, ou a gente abre a planilha e discute o número e vê o que é certo fazer, ou então nós vamos cair num fla-flu, uma polarização que não vai ajudar o Brasil, de quem é mais competente, quem é menos competente. Competente é aquele que consegue abrir a planilha, mostrar os números, apontar um caminho e convencer as pessoas. Enquanto isso for possível, eu estou muito confortável onde eu estou. É a gente levar essa agenda, e as pessoas precisam ter um pouco de espírito público e desprendido, porque precisa baixar um pouco a guarda para você. Você precisa ter generosidade com o país. O país não está arrumado. Então, você precisa contar com as pessoas, para as pessoas se desarmarem um pouco, que é o trabalho que nós estamos tentando fazer. Não adianta só a técnica. Sabe? Só a técnica não vai resolver o problema. Você tem que ter uma dimensão política, humana, de tratar, inclusive os adversários, com o respeito devido que a política exige, para sensibilizar. É o nosso país, é a nossa república, é a nossa constituição, é o nosso futuro. É muita coisa que está em jogo. Exato. Ministro, a gente está falando de um país também como o Brasil, que ele tem uma rede de assistência social muito grande. No orçamento que foi aprovado esse ano, por exemplo, em relação ao ano passado, nós teremos um aumento do gasto com saúde de mais ou menos 40 bilhões de reais. Tem uma notícia muito positiva do ano passado, que pouco foi destacado, que é o seguinte, a gente terminou 2022 com a despesa com o pessoal da União, ativo e inativo, e mais ou menos 3,3 do PIB. Isso é o menor valor desde 1991. No final do governo tem a despesa da União com o pessoal ativo e inativo, era mais ou menos 4,2 do PIB. Então, teve uma queda da despesa com o pessoal de 0,9 do PIB. No ano passado, 2023, primeiro ano do novo governo, a gente teve uma nova surpresa, que a despesa com o pessoal se manteve. Então, o governo está sendo austero do ponto de vista do controle do gasto com o pessoal. O governo está falando, olha, nós vamos renegociar ajustes em algumas carreiras, mas de acordo com o orçamento, de acordo com a receita. Mas a despesa com o pessoal no ano passado se manteve em 3,3 do PIB, quando a gente tira um pagamento de precatório extra. Isso é mais ou menos o mesmo número de 2022, que é a menor despesa com o pessoal como proporção do PIB desde 1991. Isso foi um enorme avanço. As pessoas, às vezes, falam de reforma administrativa. Reforma administrativa, todo mundo é a favor, mas do ponto de vista de aumentar a eficácia do gasto público, do setor público entregar mais e melhor. Mas do ponto de vista de economia, a economia foi feita e foi mantida por esse governo. Tem uma secretaria de avaliação de gasto público do Ministério do Planejamento e eu queria perguntar ao senhor isso. Olha, a gente pode esperar para frente alguma revisão de alguns programas de gasto público, da mesma forma que tem desonerações que não funcionam, que não trazem o benefício esperado. uma parte grande do gasto público também é gasto, é ligado a programas que não trouxeram o benefício esperado. Vai ter essa revisão de alguns itens, de alguns programas que impactam a despesa do governo central? Eu acredito que... Nós criamos uma secretaria no Ministério do Planejamento que é liderada lá pelo Sérgio Firpo, que você conhece bem, que é um técnico de primeira qualidade, um microeconometrista muito refinado. E ele está com esse encargo de ficar mapeando. Eu penso que nós tivemos avanços no MDS. Eu acho que o Wellington está fazendo um trabalho muito interessante. Aliás, a matéria de jornal hoje sobre o tratamento que vem sendo dado ao cadastro do Bolsa Família. A Previdência começa também um trabalho importante de revisão de gasto em virtude de fraude, em virtude de cadastros errados. uma série de coisas que estão acontecendo e que também parece promissor os relatórios preliminares que estão nos chegando sobre esses dois. São duas unidades de custo gigantescas. Seguridade social no Brasil, saúde, educação e previdência, se você somar, sei lá, deve estar mais de 18% do PIB, eu acho. Os três. Previdência dos três de governo é mais ou menos 13% do PIB, saúde pública é 5% do PIB, 18% do PIB. É isso. Então, a Seguridade Social no Brasil tem um impacto enorme nas contas públicas. Então, fazer o trabalho de abrir dado, verificar cadastro, otimizar a utilização dos recursos, aprimorar desenhos, porque os desenhos também não foram... houve uma deterioração dos desenhos das políticas públicas. Então, precisa melhorar os desenhos. Isso faz com que a focalização aumente, com que quem precisa receba. Então, esse é um trabalho que eu penso que o Ministério do Planejamento vai liderar agora em 2024. Vamos falar de um tema que causou enorme ruído no mercado, ministro, ali mais ou menos na terceira semana de janeiro, que foi uma divulgação de um plano de política industrial do governo atual. Como foi citado alguns números, e o mercado, quando não entende o assunto, ele realmente reage de uma forma muito rápida, às vezes até negativa, quando se falou, olha, este governo, até o final de 2026, vai emprestar em ações ligadas à nova política industrial 300 bilhões de reais. Automaticamente, o mercado pensou o seguinte, olha, o governo vai aumentar a dívida em 300 bilhões de reais, jogar dinheiro no BNDES para dar mais subsídio. E, depois, o senhor veio a público, o próprio presidente do BNDES, Mercadante, falou, olha, não é isso, ninguém está falando em aumentar a dívida em 300 bilhões de reais. O vice-presidente da República, que também é ministro, o Geraldo Alckmin veio ao público, falou a mesma coisa, olha só, ninguém está falando em aumentar 300 bilhões de reais de dívida. E, depois, o senhor próprio falou, olha, não tem recurso do tesouro nisso. Explica um pouquinho melhor, porque, quando foi falado de nova política industrial, o mercado se assustou. Isso aí é que, às vezes, é difícil achar a linha fina para agradar todo mundo, mesmo com notícia boa, ainda mais num tema delicado, que gerou tanta controvérsia no Brasil. O BNDES emprestou 72 bilhões no ano passado. Se você multiplicar por 4, 72, você vai chegar pertinho de 300. Então, às vezes, o governo empacota uma coisa que já está acontecendo com as novidades do ano e dá um nome para a coisa, dá um mais emblemático. Mas, quando você vai ver, essas medidas anunciadas semana retrasada, elas foram trabalhadas ao longo de 2023 todo, inclusive com o mercado financeiro. O mercadente fez questão de participar da FebraBank, como banco, foi recebido como uma entidade agora associada à FebraBank, tem apresentado propostas, inclusive exposto antes de encaminhar para o Ministério da Fazenda, testado hipóteses, estressado ideias. Eu penso que o BNDES, nós estamos para escrever um capítulo ainda justo, justo significa, com críticas e elogios ao trabalho que o BNDES fez e faz pelo Brasil. E eu estou muito confiante que o mercadente está com uma cabeça ótima, sabe, com noção de escala, do que é possível, do que é desejável, de qual é o papel do banco, de onde, sobretudo nas oportunidades que estão se abrindo, onde o banco pode complementar o papel do setor privado. o setor privado não vai fazer tudo pelo Brasil. Num país com as características do Brasil, você vai ter uma complementação na área de infra, na área de saneamento. Muitas vezes, você não viabiliza uma operação do seu BNDES. E uma operação que tem externalidades positivas para o país inestimáveis. Então, você vai precisar do BNDES. Entendeu? Mas o BNDES já sabe que ele tem esse papel e ele tem que ter a dimensão, a escala, a intervenção muito bem calibrada e medida e pactuada para que nós não façamos um papel que os bancos privados podem fazer, mas, ao mesmo tempo, que a gente não deixe de fazer aquilo que é complementar e necessário até para alavancar o mercado de capitais. O BNDES tem um papel. O mercado de capitais no Brasil evoluiu muito de 20 anos para cá. Até o Marcos Pinto, que estava na CVM, tem um papel importante nessa alavancagem. E ele, essa mesma secretaria, vai ter um papel importante na alavancagem do crédito no Brasil. Mas, tudo isso precisa ser bem medido, bem surpesado para o banco continuar cumprindo o papel meritório que ele tem no desenvolvimento do país. Um ponto final da nossa conversa, a questão do investimento no Brasil. Possivelmente, ano passado, a gente deve ter terminado o ano com a taxa de investimento do Brasil entre 17 e 17 mil por cento do PIB. Uma taxa baixa, a gente deveria, enfim, todos nós gostaríamos menos que a taxa de investimento do Brasil fosse acima de 20 por cento do PIB. Mas, a gente tem um, enfim, tem um ajuste fiscal a ser feito e, quando a gente olha os dados, no ano passado, por exemplo, o investimento público do governo federal, ele saiu de 45 bilhões de reais para 81 bilhões de reais, é um crescimento de 36 bilhões de reais, uma parte disso foi capitalização em fundos de garantia, então, o que de fato foi investimento, foi 18, 20 bilhões a mais, então, para a gente, de fato, aumentar o investimento em 300, 400 bilhões, a gente vai precisar muito do setor privado, isso significa juros mais baixos, isso significa também marcos regulatórios estáveis e projetos de concessão, o governo está com a agenda de concessão robusta, não é isso? Olha, eu penso que nós temos alguns ministros que vão apresentar um trabalho importante até 2026, o conjunto de licitações programadas no Ministério das Minas e Energia, no Ministério dos Transportes, é colossal e vai ser muito superior à soma dos últimos governos, muito superior, o que está programado é muito robusto, modelagem bem feita, aliás, o BNDES está ajudando muito, esse é um papel que ele cumpre melhor do que ninguém, está ajudando muito e eu penso que nós vamos ter boas notícias na área da infraestrutura. Agora, existe uma correlação, quando a gente fala que a taxa de juros está no campo restritivo, significa que a taxa de juros está desacelerando a economia, às vezes, a gente gosta de inventar nome para o que está acontecendo, isso é o que está acontecendo, a partir do momento que você, a relação entre taxa de juros real e investimento é total, a correlação, qualquer modelo econômico vai te mostrar isso. Ah, você tem outros fatores que importam, claro que tem, você tem expectativa, você tem segurança jurídica, você tem segurança no que o executivo está fazendo, você tem muitas outras coisas que você tem que trabalhar, reforma tributária, por exemplo, muda o PIB potencial do Brasil. Então, essa coisa de que existe um PIB potencial para o Brasil, bom, tudo mais constante, pode ser que até, nem isso eu acredito, mas tudo bem. Agora, não tem tudo mais constante na vida econômica num país, as pessoas estão trabalhando em reformas para melhorar as condições, o ambiente de negócios e a capacidade de receber investimento, com as vantagens que o Brasil naturalmente tem. Então, eu penso que o investimento vai reagir, foi o grande, o grande calcanhar daqueles nossos ano passado, que consumo de família, gastos governamentais, exportação, isso tudo andou muito bem, o que ficou, deixou a desejar foi o investimento. eu acredito que essa vai ser a grande surpresa daqui para o final do mandato do presidente Lula. Ministro, muito obrigado pela presença do senhor, parabéns pelo trabalho, é um trabalho difícil, é o pior emprego do mundo, mas o senhor tem a calma necessária para dialogar, conversar e cabe a nós, enfim, pelo Congresso Nacional, por nossas associações, debate público, ajudar o país a progredir para a gente garantir que a gente vai ter 10 anos aí muito melhor do que foram os 10 anos para trás. Parabéns. Obrigado. Obrigado.